Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá minha gente, está na hora de ficar bem informado. O nosso Sim Notícias está começando, trazendo para vocês os principais fatos. Vamos ver na edição desta quarta-feira. A Polícia Civil prendeu suspeitos de portarem meia tonelada de pimenta do reino de uma propriedade rural no interior de Soretama. Na semana da Black Friday, o PROCON de Linhares dá orientações aos consumidores. As feiras livres do BNH e Araçai Linhares voltam a funcionar na rua como antes da pandemia. Campanha Papai Noel dos Correios já está disponibilizando cartinhas para adoção. Teve a ação educativa sobre a saúde do homem em Linhares nesta quarta-feira. Moradores do interior de São Mateus reclamam da falta d'água. Nariane Lopes traz este e outros destaques da região. Veja também o resumo do Roda da Cidade com Oséias Farias. Tenha como uma inteligência emocional com Renata Alves e os destaques do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na sua Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra. Esta é a semana da tradicional Black Friday com promoções pelo comércio. A data pode ser uma ótima chance de economizar nas compras, mas requer cuidados. E o PROCON de Linhares preparou orientações para os consumidores. Depois de mais de um ano de pandemia, onde a economia sofreu um grande impacto, lojas encerraram suas atividades e pessoas ficaram desempregadas, o comércio se prepara bem otimista para mais uma Black Friday. Olha, a expectativa é muito boa pela pandemia que passou aí, um ano de pandemia, na dificuldade. Dezembro está chegando, movimentos, clientes estão chegando. E a gente espera que vai dar tudo certo na loja aí. A tradição que teve início nos Estados Unidos se tornou hoje uma das épocas que mais movimentam o comércio. Mas em meio a tantas promoções e tantas ofertas, também vêm as fraudes. Por isso é preciso redobrar a atenção na hora de ir às compras. A primeira dica que a gente dá ao consumidor é que ele faça primeiramente um acompanhamento dos preços daquele produto que ele pretende comprar. Porque ele fazendo esse acompanhamento, ele vai ter uma certeza no dia da promoção de que aquele preço não é uma fraude. E não é só os consumidores que precisam ficar atentos, não. Os comerciantes também devem cumprir algumas obrigações. A loja tem que cumprir toda a informação que ela passar para o consumidor. Então tudo aquilo que ela anunciar, fizer a propaganda para os consumidores, ela tem que assumir isso. Além das garantias normais que ela tem que dar em todo produto que ela vende. Grande parte das compras de Black Friday acontecem no ambiente virtual, onde também requer alguns cuidados. Porque os grandes golpes hoje estão acontecendo através da internet. São os golpes, são os links que as pessoas entram e não tem nada a ver com a loja oficial e acaba caindo no golpe. Então tem que estar muito atento nas compras feitas pela internet. Ter muita segurança, procurar saber se aquela empresa tem um endereço fixo, né. Para que possa, futuramente, se houver a necessidade do PROCON fazer uma notificação, ele tem que ter o endereço e o CNPJ dessa empresa para poder ter segurança. Então o consumidor deve estar muito atento a isso. O PROCON orienta também contra eventuais trocas que sejam necessárias serem feitas. O que é o Código de Defesa do Consumidor, ele garante as vendas feitas fora do estabelecimento. O consumidor tem até sete dias para efetuar essas trocas, sem motivo aparente. Ele simplesmente pode resolver desistir da compra e fazer a devolução desse produto dentro de sete dias. Vai ser cautela na hora das compras, acima de tudo, né. As feiras livres do bairro Novo Horizonte, o BNH e do Araçá em Linhares voltam a funcionar nas ruas a partir deste final de semana. O endereço será mantido mesmo diante da pandemia. Bom, na avenida Hélio Martins, lateral do Parque de Exposições do BNH e na rua Mantenópolis. Devido a Covid-19, os feirantes foram transferidos para o Parque de Exposições como medida preventiva para evitar aglomerações. Portanto, a partir de agora, a partir desta sexta e sábado, as feiras livres de BNH e Araçá voltarão para as ruas. E no mês de atenção à saúde do homem, mais uma ação foi realizada em Linhares pelo Rio Doce Saúde. Nossa reportagem acompanhou. As ações do Novembro Azul, mês voltado à prevenção do câncer de próstata, continuam aqui na nossa região. Na manhã desta quarta-feira, o Rio Doce Saúde ofertou à população orientações sobre a importância do autoexame e cuidados com a saúde. O câncer de próstata é uma doença muito comum no homem, é o segundo câncer mais comum no homem, só pede por câncer de pele. Então, a gente faz essa campanha todo ano para conscientizar o homem na importância de fazer seus exames de rotina, para, se caso, diagnosticar o câncer, diagnosticar o câncer na forma precoce e ter a chance de cura. Os cuidados com a saúde, de uma maneira geral, devem acontecer durante o ano todo. Mas em novembro, a ação quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar do corpo e da mente. Infelizmente, a gente ainda tem uma porcentagem considerável de homens que não procuram serviço médico, não fazem seus exames de rotina, mas, assim, vem aumentando bastante, mas ainda poderia aumentar mais. Em torno de 20% dos diagnósticos, 20% a 25% dos diagnósticos de câncer de próstata, são naqueles que nunca procuraram atendimento e aí o diagnóstico já é a doença mais avançada. O preconceito em se fazer o autoexame é algo que ainda precisa ser quebrado. Mas essa é a melhor forma de diagnosticar a doença e dar início ao tratamento, possibilitando maiores chances de cura. A gente preconiza o início dos exames, os homens com histórico familiar e os homens de cor negra, a partir dos 45 anos, o restante dos homens a partir dos 50 anos. E aí, posteriormente, fazer exames anuais. Quanto maior o diagnóstico mais rápido, o diagnóstico mais precoce, maior a chance de cura desse paciente. Um dos locais de referência no tratamento de câncer fica em Linhares, na Oncologia do Hospital Rio Doce, que recebe pessoas de algumas cidades vizinhas. O paciente vem para cá, então assim, aqui a gente tenta dar todo um conforto para eles. A gente fornece lanche do próprio hospital. A gente tem algumas pessoas parceiras também, né, que colaboram conosco, doando alguns lanches, né, que os pacientes, eles ficam aí se alimentando durante o dia. Isso é muito importante para a gente, né, essa ajuda e essa colaboração da população, né, porque a gente tem muitos pacientes carentes aqui também, que necessitam dessa ajuda. Isso é muito importante para a gente aqui. A reportagem mostrou aí os cuidados com a prevenção ao câncer de próstata, mas tem outro câncer que também é muito perigoso e requer cuidados, que é o câncer de boca. Por falar nisso, haverá uma ação na próxima sexta-feira, realizada pela Secretaria de Saúde aqui de Linhares, vai ser na Faculdade de Pitágoras, de 8 da manhã ao meio-dia, né, serão avaliados, as pessoas que forem até lá, serão avaliadas, né, com lesões ou feridas na boca, né, que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengiva, céu da boca ou bochecha, nódulos, né, caroços ou rouquidão persistente. Isso pode ser sinal de câncer de boca e tudo isso pode ser avaliado na próxima sexta-feira, nesse atendimento coletivo que será realizado ali na Faculdade de Pitágoras, do bairro Araçá, de 8 da manhã até o meio-dia, realizado pela Secretaria de Saúde de Linhares. Vamos ver agora como é que fica o tempo nesta quinta-feira de primavera em nossa região. Olha, a quinta-feira será com céu nublado e chuva fraca. As temperaturas em Linhares estarão variando entre 22 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 17, máxima de 26. São Mateus, com mínima de 20 e máxima de 27. Já em Vitória, a variação entre 21 e 29 graus. A seguir, vamos a São Mateus para conversar com Nariane Lopes. Ela fala sobre a queixa de moradores do interior que estão com falta d'água. É um instante só. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sin Notícias de hoje. Na semana passada, a nossa colega Nariane Lopes, de São Mateus, mostrou a situação de uma comunidade rural do município que estava há semanas sem água. E agora, mais uma vez, os moradores pedem socorro. Nariane, conta pra gente a situação desses moradores aí do interior de São Mateus. Ei, Cláudio, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos assistem em mais uma edição do Sin Notícias. Pois é, dias se passaram e a situação só piora na comunidade no quilômetro 28, que fica às margens da BR-381 aqui em São Mateus. Moradores, mais uma vez entraram em contato conosco e fomos até o local. Confira. Esta é a BR-381, quilômetro 28. A comunidade que recebe o nome de sua quilometragem na zona rural de São Mateus abriga centenas de famílias e que há anos sofrem com o mesmo problema, a água. 23 anos que eu moro aqui no quilômetro 28, toda a vida tivemos esse problema de água. O tema água já não é nenhuma novidade por aqui. Toda a cidade é afetada com uma série de situações que vão desde o abastecimento até a saninização. Mas aqui na comunidade, a situação ficou pior nos últimos dois meses. Eu se sinto contragido, né, porque a água é vida, filha. Sem água, nós não vivemos, não. Sem energia, a gente consegue viver. Agora, sem água, nós não conseguimos viver sem água. Mas não vivem sem água mesmo. Não tem como, não. Agora, o talão de água vem. Tá lá em casa, lá, ó. Muita mão de água. Pra quê? Talão sempre vem, mas água nada na torneira. Então, é muito triste, muito constrangedor pra gente que mora num lugar assim, não tem? É muito constrangedor pra gente. Gente, chega cansado. Fazer o quê? Quando tem água, a gente tem que sair pra tomar banho na casa dos outros, né, que não tem água em casa. Então, acontece que eu tenho 28 anos que moro aqui e nunca foi água suficiente pra cair direito. Cai dois dias, depois fica o resto parado, hein? Fui, não sai, recramei, não tá valendo nada. Mandou aí no escritório, piorou. Então, deixei de lado, falei, ah, então, cadê o posto que foi falado que ia fazer dentro do local de quilômetro de 8? Até hoje não fez posto. Aqui na casa da Paula moram três famílias. E já fazem quase dois meses que tá tudo assim, ó, vazio. Eles vieram trazer o talão pra gente, eu questionei com eles, falei assim, poxa, vocês trazem o talão pra gente, cadê a água? Aí, na hora que eu liguei lá pro SAI, reclamando, me falaram assim, ah, então você corta a água. Eu falei assim, não é justo eu cortar a água, a gente tá cortada. Mas, antes, eu pagava 50 reais, não reclamo pra pagar, por quê? Mesmo que nós não temos encanação da água, mas nós temos o carro-pipa que abastecia a gente. Então, não seria justo o carro-pipa abastecer e eu não pagar o talão. Só que agora, como nós não estamos sendo abastecidos, e, infelizmente, a nossa situação ficou feia aqui. O SAI poderia investigar, saber onde tá acontecendo essa perda, né, dessa água aí, de forma que não chega no restante da rede. Mas, assim, o SAI nada faz, não investiga o que tá acontecendo. Mas, assim, de contrapartida, coloca até o contrato de caminhões-pipa. Só que agora, com a mudança de prefeito, simplesmente suspenderam a LECA que encerrou o contrato. E a outra providência não vem. A sensação que eu tenho é assim, encerra o contrato, mas e o povo que tá lá? Aí o pessoal que depende desses carros-pipa vão ficar padecendo. Após anos, Rita conseguiu construir um poço artesiano. E hoje, ela compartilha com os amigos. Esperamente, Deus, tirei da boca, abri um poço. Agora eu forneço. Quem precisar, eu tô dando água pra eles, graças a Deus que eu cavei. Mas a água lá de onde eu moro não vale. A água do meu poço, eu não posso tomar, só tô usando, entendeu? E ainda eu cedo água pra minha vizinha, que tem muitas vezes que eu cedo pra ela. Faz tempo que não tem água aqui, eu acho isso um absurdo. Aos 78 anos, seu Lorival, que trabalha como lavrador, não tem água nem para tomar banho ao chegar do campo. Eu tô sentindo traído, porque nós sabemos que água é a vida, né? Nós sabemos que água é a vida e eu ainda trabalho e chego em casa de tarde, não tenho direito de tomar um banho. E o que mais intriga em toda essa história é que não tem água, mas tem talão a ser pago. Para gerar o boleto, é preciso fazer a leitura do relógio, que por sinal, não para. Mas e a água? Pra onde vai? Seu juventino chora ao mostrar o seu talão de água, no valor de 368 reais. É um desaforo, não é? 368 quantos de água, sabendo que não caiu uma gota de água pra um passarinho? Não, não vou pagar não. E eu moro sozinho com Deus, não tem ninguém comigo, só nós seus cridos comigo, não tem ninguém. Se não vier água pra mim, eu vou fazer o quê? Como que eu vou pagar essa conta, sabe? Então não devo? Não é difícil? A gente tá pagando por uma coisa que não tá chegando no registro da gente, não tá chegando até as caixas, não tá chegando até a torneira. E esse aí é o grito do povo, mais uma vez, né, que está gritando por socorro. Aonde está vocês? Eu procuro aonde está vocês, órgão competente. Teremos água! Teremos água! A nossa equipe esteve na comunidade na tarde desta terça-feira. Na manhã de hoje, um caminhão-pipa foi enviado para abastecer as casas das famílias que moram na região. Agora é esperar se o serviço dará continuidade e permanecerá atendendo a população. Vamos mudar agora de assunto e atualizar as informações da região com um giro de notícias. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o encontro de um cadáver da tarde desta terça-feira em adiantado estado de decomposição em um local de mata fechada na localidade de Fazenda de Dendinha, zona rural de Pinheiros. O cadáver do sexo masculino, segundo a perícia, apresentava sinais de violência. O município de Pinheiros, apesar do reforço policial, registrou nesses 11 meses de 2021 mais de 14 homicídios, número alto para uma cidade com pouco mais de 27 mil habitantes. Uma outra informação é a prisão de um homem no bairro Colina com passagens por ter cometido um homicídio em Nova Venécia. O acusado portava um revólver calibre .38. Nos bairros Rúbia, Betânia e Bonfim, em Nova Venécia, três homens foram presos durante cumprimento de mandado pela Polícia Militar. Com os acusados, a PM apreendeu armas diversas, munições e drogas. Os suspeitos foram encaminhados para a 17ª Delegacia de Polícia Civil. E a polícia apreendeu com um adolescente suspeito de tráfico uma quantidade de drogas, um revólver calibre .38, dinheiro e uma nota falsa de R$ 420,00, que é usada pelos criminosos para aplicar golpe, principalmente em idosos. Oficialmente, o dinheiro não existe e foi criado por uma loja para fazer promoção. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma excelente noite a todos. Lembrando que amanhã eu estou de volta com mais notícias de São Mateus da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pelas informações. Até a próxima edição do C Notícias. Vamos saber como é que esta quarta-feira terminou com o mercado do café, né? Como é que foram os números desta quarta? Veja aí. O Arábica Tipo 6 está cotado a R$ 1.338,00 a saca. O Arábica 7, R$ 1.248,00. Já o Cunilô Tipo 7 está valendo R$ 791,00 a saca. Mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, no nosso terceiro e último bloco, tem um resumo do Ronda na Cidade com as Rés Farias. Ele fala com o delegado Fabrício Lucindo sobre a prisão de duas pessoas acusadas de furtar meia tonelada de pimenta do reino no interior de Soretama. Tem também os destaques do esporte e a coluna Inteligência Emocional. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do C Notícias de hoje, convidando agora o nosso colega, Oséias Farias, que traz um resumo do que foi destaque dentro do Ronda na Cidade. Olá, Oséias! Bem-vindo! Ei, Cláudio e amigos do C Notícias, chegando com informações. Eu apurei, há dois dias atrás, o caso de um furto de pimenta meia tonelada. Estou falando de 500 quilos de pimenta que foram furtados no interior de Soretama, na localidade de córrego Juncaba. De lá pra cá, investigações. Alguém entrou numa propriedade e levou meia tonelada de pimenta, o que não seria de qualquer jeito, né, Cláudio? Ninguém tem bola de cristal? Como é que alguém vai saber que ali tinha pimenta? E por aí foi. Passaram as 48 horas, a polícia hoje trouxe resultado dessa investigação. A meia tonelada de pimenta acabou sendo encontrada. A polícia apreendeu o produto que está agora na 16ª Regional, à espera do seu devido proprietário. O próprio delegado conversou conosco hoje de manhã e eu vou trazer agora detalhes. Veja aí. Dentro dessa viatura, o delegado Fabrício Lucindo está aqui conosco, ele vai abrir aqui, está o que foi levado. Pimenta. Dá só uma olhada aqui, ó. Sacas de pimenta que acabaram sendo levadas por bandidos que foram devidamente identificados. Vamos falar com o delegado Fabrício Lucindo que dá outras informações. Delegado, como é que vocês chegaram a esse material? Um grande trabalho da nossa DEIC aqui de Linhares e de Soretama também, dos policiais de Soretama. Imediatamente após o crime, começaram a fazer as investigações e ontem já chegaram no nome do autor. É um vizinho da vítima que se aproveitou da situação, junto com outro elemento conhecido pela polícia por vários furtos. Acabaram furtando a vítima, levando em torno de 10 mil reais. Ontem mesmo nós conseguimos localizar esse vizinho. Fizemos diversas diligências, inclusive à noite, em Soretama e Jaguaré e recuperamos toda a carga que foi roubada. Alguém preso nessa operação? Um elemento foi conduzido, mas infelizmente estava fora de flagrante esse vizinho da vítima. Tivemos que liberá-lo, mas ele vai ser indiciado pelo crime de furto qualificado. Dia da caça e o outro é do caçador, foi dia do caçador. Um corpo foi encontrado na estrada de Jata e Peba. A polícia também segue investigando este caso. O homem estava nu e foi morto por esgorjamento. É quando o corte começa na parte de trás do pescoço. Até agora a polícia não tem informações de quem possa ter cometido este assassinato, mas é mais um caso que a polícia está investigando, portanto, aqui na nossa região. Para fechar, a polícia também segue investigações sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu na tarde desta terça-feira contra um policial militar. Foi no bairro Interlagos. O policial estava na frente da casa dele, na rua Padre Manuel da Costa, quando foi alvejado depois de uma discussão por um homem que foi no carro dele, pegou a arma e atirou contra este policial. De acordo com a polícia, a motivação teria sido uma dívida. Caso segue sendo investigado, o policial foi levado para um hospital e está fora do risco de morte. O homem deve se apresentar ou, então, a polícia já disse que vai emitir mandado de prisão contra ele. Nós vamos continuar acompanhando este caso. Cláudio Henrique, eu volto com você nos estúdios. Valeu, Oséias. Obrigado pelas informações. Para fechar, eu convido a treinadora motivacional Renata Alves com mais uma coluna Inteligência Emocional nesta quarta-feira. Olhando para suas relações interpessoais, responda a pergunta. Se você deixasse de existir hoje, alguém sentiria a sua falta? Além da sua família, é claro. Quais as outras pessoas sentiriam de fato a sua falta? Como você seria lembrado? Você seria lembrado por quanto tempo? Talvez esteja aí pensando, que diferença isso faz para a sua vida ou para a minha? E eu te respondo, muita diferença. Os resultados que você ainda não tem, podem estar atrelados às conexões que ainda não fez. Perceba, ninguém vive sozinho neste mundo. Precisamos uns dos outros o tempo todo. Mas, infelizmente, existem pessoas que não conseguem suportar nem a própria companhia. E isso é muito triste, pois não fomos criados para viver sob segregação. Precisamos aprender a nos relacionar cada vez melhor com as outras pessoas. Daí a importância das relações sociais. O dito popular afirma que todos os mortos viram santos. Mas aqui a reflexão é outra. O quanto sentirão a sua falta e a falta daquilo que foi construído por você, ou seja, o seu legado, quando você não mais existir. Pense nisso. Renata, obrigado pela participação por mais uma dica, né? Na próxima quarta a gente te aguarda aqui. Obrigado também a você, nosso telespectador. Continue acessando nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube, TV Sim Oficial. Você rever o nosso conteúdo, compartilhe os nossos vídeos, dá o seu like e, claro, se inscreve no nosso canal, se ainda não é inscrito. WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho